E aí, família, mano! Beleza? Eu quero que eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês Mais um vídeo aqui de ser no Pro No Pokémon BR, mano Hoje eu vou fazer uma taskzinha de um TM Pra quem não conhece Tem várias tasks de TM espalhados pelo mapa Hoje eu vou fazer uma do TM Avalanche Que é um TM muito bom, cara, que dá um dano em ar muito gostosinho Não só pokémons de zelo aprendem De zelo não, de gelo aprendem Vários outros pokémons podem aprender Que é o que o meu metagose presta ele, deixa eu ver aqui, cara Vamos dar uma olhada logo Mano, é uma habilidade muito boa, nem pega ele, cara Nem sei se eu tenho um pokémon que presta ele, né Mas é só pra ter mesmo Pra no futuro aí, né, cara Quem sabe algum pokémon meu possa usar Acho que nem o Flygon consegue usar ele É, mano, poucos pokémons que utiliza, velho Mas a Avalanche é um TM e pica, velho Acho que nem a Clefeeble, mano, presta o Avalanche Ó, ela pega Blizzard e não pega Avalanche, quer ver? Ela pega muito o TM, cara Só que ela não pega Avalanche, mano Ah, enfim, cara Eu vou fazer mesmo porque, pô Pode ser um TM que eu possa usar em outros pokémons, né Com o tempo que eu for capturando aí Obviamente o Avalanche não vai prestar ele Enfim, cara Pra quem não sabe onde é Eu tô indo lá agora, mano É em SINGA mesmo Você precisa ser VIP E leva 300, se eu não me engano, cara Se eu não me engano, eu acho que precisa de level 300 também Eu já cheguei a fazer ele na minha conta original Eu fiz em live, se eu não me engano, né, mano Eu acho que eu fiz em live É uma TSC até fácil de conseguir Se eu não me engano, é 300 Ice Orb Se eu não me engano, cara É aqui, do lado de SINGA aqui, ó Aqui, ó Ali, ó Lá naquela área de gelo Tem outros NPCs espalhados pelo mapa, cara Tem um ali embaixo Lá no New Continente, no caso Que é o TM Fissure Que é um TM bem bom até Uma habilidade bem gostosinha Do tipo Ground Olha, tá por aqui, velho O cabo fica por aqui, ó Tá aqui ele, ó É o... Como é o nome do Eric? É Ulrich? É Ulrich Aí você fala com ele, ó E você diz que quer ajudar Eu me estudei vendendo Ice Orb Está bem difícil Por favor, me ajude Eu não poderia te pagar com dinheiro Mas vi que você é um treinador Tem algo do seu interesse, ajuda Você decide iniciar, sim ou não? Sim Tá aqui, ó Preciso de pelo menos 300 Ice Orb Volte quando tiver É difícil de conseguir? Cara, não, mano É, pra quem tem o New Continente liberado Não é E pra quem tem Lápras também, cara Lápras também dropa bem rápido Mas Mamoswine e o Iwile Dropa bem mais rápido ainda, né, cara Eu não sei como é que tá lá Eu vou dar um TPzinho pra lá Vamos ver junto Como é que tá lá no novo Continente Eu nem sei, cara Se eu posso matar Mamoswine Cara, faz tanto tempo que eu não vou aqui pro... Pra Banda dos Iwile Que eu vim só pra matar o Iwile Eu não sei como é que vai pros Mamoswine Eu não lembro mais, tá ligado? Mas eu sei que é aqui, ó Nessa parte de gelo ali, mano Nessa parte de gelo Naquela casa tem Mamoswine Mas eu acho que tem um local sim Que dá pra entrar no Mamoswine, cara Se eu não me engano tem um localzinho Que dá em Mamoswine, velho Deixa eu ver se é aqui pra cima Não sei se é aqui não Aqui só é... Ó, você clica aqui, ó Alguém já fez a cache Fala, ó É, você pode fazer uma vez a cache Aí aqui embaixo tem uma... Uma... Um caminho aqui, ó Que não pode passar Só leva os 600 mais Mas eu creio que é... Que é ali, cara A cachezinha Mas eu acho que Sneezel É, posso até dropar rápido É, cara Não lembro mesmo, mano Onde entra É no... Numa... Numa coisa, né, velho Deixa eu botar aqui logo no autolute ADD Ice Orb Pronto Buffo É 300, mano, né Eu acho que realmente o melhor local Pra você tá tentando dropar, né No caso Além de aqui nos Revival É nos Labras mesmo, mano É umas Nizines aqui Acho que as Nizines não dropa não, viu Pra falar tudo pra vocês Dropou? Ele dropou outra coisa, mano Ó, dropou o bug aqui, ó Escorro de veneno dele Deixa eu ir aqui num... Nos Revival mesmo, cara Só pra ver se eles tão dropando, tá ligado? Porque as Nizines aqui já matei uns dois Não dropou Dropou, no caso Vamos ver o Revival Tem aqui um Revivalzinho Vamos ver como é que se sai ele Ver se ele morre rápido Móre rápido É, ele não dropou Cara, eu vou lá pros Labras mesmo Eu não sei como é que vem pro Mamoswine, cara Eu juro pra vocês Eu não lembro onde tem Mamoswine, mano Mas é ali, cara É ali, ó É ali que tem aqui Aqui que tem Mamoswine Só que leva 600 mais Aí é tristeza, mano Ali não tem como eu entrar Também precisa de level, se eu não me engano Nem lembro, cara Qual o level dessas coisas Mas creio que eu vou ter que ir só nos Labras mesmo Ali na Jinx, né De Ogong Todos esses Pokémons de gelo aí Devem dropar bem rápido, ó Aqui, ó Já é outro local, mano Aqui é a única entrada Né, tem o Ivaio ali e tal Enfim, mano Ó, não dropa É, vamos pra outro cantinho Vamos pra outro cantinho, velho Vamos pra Pilter Né, o bom é que nós também podemos capturar Alguns Pokémons, velho Pô, tem tanta coisa, né, velho Tanta coisa na moral Vou pra Singer mesmo VIP Singer É basicamente essa task, tá ligado, mano É bem facinho até Né, não é tão difícil Não chegar a ser de Hardcore Mas dropar É só pelo fato de ter 300, né E 300 é É uma quantidade chata Mas É fácil, velho Não é tão complicado, não Então Se você tem level 300 e tem VIP Pega esse TMzinho Porque esse TM em alguns Pokémons Como o Tiranitar Fica muito quebrado, cara Fica muito bom mesmo Né, que os Pokémons Vão ter Uma diferenciada aí Nas habilidades, né Um Pokémon de tipo pedra Tem o Avalanche, cara Muito bom É, o Slaking Pode aprender Avalanche também Né, mano Então tem vários Pokémons aí Que conseguem o Avalanche Né, mano Então, mano Vou dar aquela acelerada aqui Enquanto eu mato aqui os Pokémons Eu vou acelerar mesmo Vou matando aqui E depois eu volto aqui com vocês Ok, valeu E depois eu vou acelerar mesmo Before it all just fades away And I'll do whatever it takes To make up for all of my mistakes And I'm finally tired of all the standby I never said that I was perfect But I'm willing to try Let me show you What I'm made of I am so much more than my mistakes And I'm finally tired of all the standby And I said that I was perfect But I'm worried Família, como vocês podem estar vendo Eu estou com duas O Adestone 32 Ice Orb, cara Eu lembrei, mano Né, eu estou voltando aqui de novo Eu lembrei onde tem o Momoswine Embaixo, mano Eu me esqueci que tem um ilha Aqui embaixo, família Então aqui no Momoswine Ali, ali no fundo, ó Você consegue dropar bem rápido, mano Se eu não me engano Eu fiz aqui nela Né, eu estava matando alguns labras ali Eu consegui dropar alguns Né, não passou muito tempo Mas aqui no Momoswine, cara Dropa rápido Dropa muito rápido Eu fiz aqui só no Momoswine, velho Momoswine dropa aí Em torno de 2 a 3 direto, velho Não demora tanto, não Demora tanto, não Vamos ver aqui se nós temos sorte Eu tenho que tirar esse bicho aqui Eu vou botar o Hum, nele é ground também, velho Aí tem que ser o Sceptile Morrem de medo, mas Ó, 2 Ice Orb Já mal cheguei, mano Mal cheguei, dropei 2 Ice Orb Ó, ó Vou tentar até capturar o Momoswine aqui, cara, né Porque, pô Na moral, mano Mal cheguei, já dropei TM TM não, né Os Ice Orbzinhos, ó Buffo, mas Ih O ground não pega neles não, ó Ó, mais 2 Ice Orb Tá maluco Tá maluco Tá doidão, papai Mas esse bicho dá muito dano, velho Pra falar a tru Esse cara Dá muito dano Urra, 5 Ice Orb É aqui mesmo É aqui a mina, mano É aqui a mina Então eu vou dar uma acelerada agora, né Não vou dar Não, na real Vocês assistiram um pouco aí Mas eu vou dar uma acelerada somente Mas 5 Ice Orb Tá maluco, mano Né, até eu conseguir aí Eu acho que eu vou ficar só aqui Esperando ele nascer de boa Valeu Família, olha isso, cara O Momoswine é bem forte, velho Ele levou para o ano dos meus Pokémons, mano Mal tô dropando muito a Ice Orb, cara Tá aqui, mano 59 Ice Orb já Mas ele levou bem, dizer Todos meus Pokémons Que é isso que não ganha nada Ah, eu ganhei uma parte de um mapa É alguma castezinha aqui Que eu não entendo muito, não É, não vai dar pra eu ficar com esses Pokémons aqui, não Na real, até dá Mas eu tô com medo Né, de perder o chatu Mas eu posso ficar aqui ainda Tentar, cara Deixa eu ver se a minha Clefibor leva rápido ele Leva não, mano Ela demora É, eu vou ter que ir lá pegar, ó Ela demora Vai ficar usando o Petal Dense, ó Dá um dano bom Só que aí, ó Ele tá morrendo já, ó Tá vendo, ó Isso aqui é um ruim, mano Isso aqui é um ruim Isso é um ruim demais O Serbital faz os caras sumir Faz os caras sumir Só que se eu deixar ele muito tempo fora Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu Com o Flygon, mano Ele vai só sumir, cara Também Né, porque ambos são 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 counter, né No caso O Mamoswine é counter de dragão E de planta E o Serbital é counter de Gelo, né No caso Ó, o Fissuri, cara Essa é o Fissuri que usar agora Outro Serbital de novo, ó Vral Matou Matou Bota a Clefibor pra tankar É, eu vou ficar aqui, cara Que coisa Né, vocês vão dar uma puladinha aí Pra ver se eu volto o base pra curar, né Os bichos Volto lá no CP Showing off Don't wanna have to wait tonight Wait tonight Bets are off I'm gonna find my way tonight Wait tonight Won't you talk to me I wanna heal your sorrow Won't you talk to me We'll make a new tomorrow Won't you talk to me One night to find the answer Won't you talk to me What makes this heart beat faster Here we go I'm gonna t dairy Will you talk to me I am gonna add one Cash Vou eu me passando aqui, só pra dar uma atualizadinha em vocês, cara, pra vocês, no caso eu já tô com 200, né, 199, 200, é, realmente tá rápido, mano, aqui no Mamoswine, ele dropa em torno de 4, 5 aqui, né, faltava dropar mais, né, velho, pô, é, e como vocês estão vendo também, eu gastei todos os meus Ultra Balls tentando capturar um, né, eu não me arrependo não, até porque Mamoswine é bem bom, eu vou ter um no time, só que o problema é um, mano, o problema é que é bem difícil capturar Mamoswine, então eu vou ter que capturar um Power Swine mesmo e evoluir ele, né, cara, que é 5 Ice Stone, então eu vou ter que comprar essas Ice Stone, mas agora não, mano, agora eu não vou, o meu foco agora não é esse, meu foco primeiro é essa task, né, obviamente, nesse vídeo, né, que nós vamos terminar de boa e evoluir pra Shine Charmillion, mano, né, Shine Charmillion, aí sim eu já posso focar nisso, no Mamoswine, pra dar uma melhoradinha no meu time, ok? Então, vou dar aquela aceleradinha aí, cara, quando eu tiver os 300, ó, tá bem pertinho, cara, falta só 100, eu volto aqui com vocês, beleza, é rapidez, mano. Bom, família, então aqui, cara, finalmente conseguimos os 300 Ice Orb, tá aqui os 300 Ice Orb, eu consegui dropar um Ice Stone também, já é uma ajuda, né, mano, pô, na moral, Ice Stonezinha, já é uma ajuda aí pra o nosso Mamoswine, né, cara, aí, vamos logo lá, mano, não demorou tanto, não, é, creio que é um time que eu não posso usar nenhum Pokémon meu ainda, ainda, né, com o tempo eu posso colocar um Pokémon que tenha, Eu não queria usar os Pokémons que são bastante utilizados no PBR, mas pelo jeito, cara, porque, pô, o Tiranitar eu amo demais, vocês sabem que eu gosto muito desse Pokémon, mano, cara, na moral, o Tiranitar é outro patamar, cara, eu curto bastante ele mesmo, ele não tendo cura, pra mim é um Pokémon excepcional, cara, um Pokémon muito gostosinho, então talvez eu tenha um Tiranitar no time sim. Aqui, cara, sim, mano, eu já te ajudei, velho, sim, pronto, finalizei, tá aqui, e ele me deu esse TM, família, TM, Avalanche, cara, eu vou logo aprender ele, né, se não me esqueço aí, porque eu aprendi o TM Avalanche, aí, infelizmente, nenhum desses meus Pokémons aqui aprendem, creio que também nenhum dos meus Pokémons que eu tenho, cara, né, os Pokémons que eu já tenho não aprende, eu acho que nem o Vapor eu não sabe, cara, nem o Vapor eu devo aprender esse TM, pra falar true mesmo aqui pra vocês, deixa eu só botar o bicho aqui, cadê, ó, capturei alguns Lapras, né, mano, pra dar uma vendida, deixa eu ver aqui, Vaporium, mano, Vaporium, né, o Vivar já tem ela, essa habilidade no caso, deixa eu ver se ele, ó, nem ele, cara, nem ele, mano, nem sei se ele já tem, não tem, cara, não aprende, mano, eu não tenho um Pokémon que aprenda ele, né, talvez o Starm aprenda, apesar de eu não usar o Starm, mas vamos ver aqui, vamos ver aqui, ah, ó, o Starm aprende, e o Starm tem cura, mano, e o Starm tem Thunder Wave, cara, hum, será, cara, ô, depois eu vou dar uma olhadinha nesse, Starm aqui, mano, ó, tipo, posso tirar o Bubble Beam aqui dele, é, tem o Bubble, tem o Hidropump, o Psy Beam, ó, posso botar o Teleport, né, cara, pra ser uma ajudinha, posso tirar aqui o Slash, mano, pronto, tá aqui, cara, pô, na moral, o Starmzinho aqui, deixa eu ver aqui a Pokédex dele, ver se ele tem um Special Attack bom, ele tá como neutro, né, ou ele tá com mais Speed, nossa, tá muito bom, cara, viu, vamos ver, então, próximo episódio, talvez, é, eu dou uma testada no Starm e nós já vamos atrás do nosso Polaroid Swine pra ter o Mamoswine, cara, mas que tá bom, tá, é isso aí, você falou, cara, tô encerrando o vídeo aqui mesmo assim, meu lindo, um salve pra você, né, tá aí, tô, cara, tô sim, mano, já falo contigo, então, um abraço a todo mundo, um palô e um rã, tchau, tchau!